Cucu Silêncio 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 e Cucubiro Seu fracassado O que é? Meu menino Tudo bem meu filho Não está tudo bem Eu perdi as suas botas Suas valiosas botas É minha culpa, eu te prejudiquei Desculpe 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 Calma rapaz, não é o fim do É assim Veja, não chore Eu tenho Pesky Plumbers Dalnya A Minha razão Eu não merecia aquelas botas Apagadas Pobre rapaz Com licença Não fui eu Fui, fui, fui eu Hehehe Posso ajudar, senhor? Pode, eu quero fazer o pedido O que vai querer? Eu vou querer... Sanduíche, isso. O que disse? Eu disse que quero... Sanduíche, isso. Hã? Eu ouvi o pedido dele, seu sirigueijo. Ele disse que quer... Sanduíche, isso. O quê? E também... Bombs. O quê? Bombs. Sanduíche, isso. Bombs. 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 Sanduíche, isso. Como? Porta? Bombas? Você quer? O quê? Sanduíche, isso. Ele não vai querer ver isso. O que? B동! Bombs. 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 Não. Bombs. 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 Eu veneno. Eu veneno. Quem? É isso? É isso? Bombs? 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 BOMB. BOMB. Vocês não ouviram? É, fui eu que peguei as botas! Eu peguei as botas! Elas estão aqui! Bem embaixo do... Por favor, por favor! Por favor! Por favor, por favor! Pare com isso! Faça o morshu parar! Esse morshu é fracassado! É terrível, eu não aguento mais! OUF NOOOOOOO! Esta feito! Você é um grande mestre cuca! O senhor acha mesmo, seu siriguete? Não! Uma semana longe da fenda do biquinni! É o que eu preciso. Só eu e minha querida filha Berna. É, e não se esqueça dos meus filhos modernos, papai. Querida, claro que não. Bombs? Bombs? Oh, não. Bombs? 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 Bombs?